Tô chegando com outras informações, a gente volta a falar agora da maior festa alemã das Américas. Então, é pra Blumenau que a gente vai. O PC já está lá na Vila Germânica, tem as informações sobre mais um final de semana da Oktober. E a gente quer saber, PC, qual é a iguaria da região e que está presente no cardápio aí da festa. Tem alguma novidade? Conta pra gente. Conta sim, Marister, décimo dia de Oktoberfest 2024, estamos ao vivo aqui no Spatenplatz, o novo boulevard, a nova praça de alimentação da Oktoberfest. A movimentação já é intensa por aqui. Eu explico, Marister, é uma iguaria de origem germânica, é da cultura local. Eu a conheci em vidros de conserva vendida nos melhores botecos da cidade. Tem gente que acha estranho, tem gente que prefere não arriscar, tem gente que não encara. Parece estranho? Pra muita gente, sim. Mas eu vou falar, não estamos falando de farofa de barata nem de fundi de gafanhoto. O que a gente vai mostrar agora é uma iguaria da cultura germânica. Vai um home ops aí? Que tal, hein? É filé de sardinha, é peixe na conserva, curado no vinagre com uma cebola. É forte. E eu vou conversar com o Giovanni. Giovanni, explica primeiro pro pessoal de casa. É peixe cru? Bom, Paulo, apesar de nunca ter visto fogo, ele não é cru. Ele é curado e maturado no sal antes e depois envasado na conserva onde marina novamente. Olha, o Marcos Hernandes vai mostrar daqui a pouco. São 5 mil unidades. 5 mil unidades já vendidas. Marco Aurélio. Marco Aurélio é de Divinópolis, oeste de Minas Gerais. E aí, Mineirinho, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. O maior time de Belo Horizonte é qual? O maior time do Brasil. Cruzeiro. É o Cruzeiro da Massa, o cabuloso. Você já encarou, conhece o home ops? Não. Arrisca? Arrisco. Então, por favor, vamos lá, ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Marquinhos, vem cá também, Marquinhos, rapidinho. Vem cá, Marquinhos. Marquinhos. É, pessoal. Vem cá, Marquinhos. Vem cá. Eu hoje, eu estou de garçom do time hoje. Sabe aquele camisa 10 que distribui? Aqui, Marquinhos Fernandes. Nosso, se negra. Vai, Marquinhos. Vem cá, Marco Aurélio. E aí, Marco Aurélio, Mineirinho, fala para mim. Você não... Imagina a pressão que eu estou recebendo de Floripa para comer também. Você? Recomenda? Recomendo. Muito bom. Muito bom. É zedinho, muito zedinho. Bom. Muito bom. Marquinhos Fernandes. Vem cá, Marquinhos. Rapidinho. Vamos lá, Marquinhos. Aqui, ó. Vem cá. Quero pegar a tua palavra. Marquinhos Fernandes. Vem cá, Marquinhos Fernandes. Vem cá, Marquinhos Fernandes. Blumen Show, toca fundo. E aí, Marquinhos? Aprovou? Muito bom. Bom? Bom, bom, ótimo. Só ouro, só ouro. Aprovado, aprovado. Então tá, maravilha. Deixa eu aproveitar, então, e ouvir aqui com o Giovanni. Ô, Giovanni. Tu coloca o teu sogro para trabalhar? Não, não. Ele pediu para trabalhar. E aí, a gente deu a oportunidade aí, né? É que ele falou que ele estava muito ocupado, né? Ultimamente. Aposentado, ele é muito ocupado, né? Aí, ele veio aqui brincar com a gente, se divertir. Ele é o nosso garoto de distribuição de home office nos desfiles. A gente distribui mais de 200 home office em cada desfile do Outober. Show de bola. Maravilha. Sérgio. E como é que é no dia a dia que o pessoal tá aceitando bem o peixe? Graças a Deus, tô aceitando bem. Principalmente o curioso. Pessoa de fora, de Argentina, de todo quanto é lugar. Eles provam e tão amando. Não vi ninguém fazer cara feio até agora. Agora, me conta aquela história. A namorada ontem queria... A namorada queria comer o home office e o namorado não deixava, por quê? Exatamente. A namorada queria e o namorado não queria. Por quê? Porque ele não... Ela não podia mais beijar ele. Aí, o que que eu falei? Mas por que não podia beijar? Mas por que que não podia beijar? Por causa do bafo. Ah? O bafo do peixe? Exato. Aí eu disse, pô, tanta gente pra beijar, vai beijar um cara deles? Aí ele deu risada, acabou comendo também. Muito bem. Pra gente encerrar então, pessoal. Vai vir um netinho aí. A empresa é do Giovanni. O Giovanni bota o sogro pra trabalhar. E vai vir um netinho. E a mamadeira do netinho vai ser de peixe home office? Com certeza. Primeira coisa que ele vai comer lá em casa vai ser home office. Eu não vou... Eu prefiro não comentar. Apesar de a gente gostar de home office, eu sou um cara que aprecio. O que que é apreciar? Não é pegar um balde desse, um vidro desse, sentar na frente de um filme e comer que nem pipoca, né? Eles fazem. Tá bom. Pessoal, pra fechar, Hermano Bus, Fernando Machado, Marister. Ontem teve mais uma etapa do concurso dos comedores de home office. Tem uma competição aqui que tá rolando na Vila Germânica. Essa competição começou em 2020, 21. O recorde é 1 minuto e 11. O desafio é comer 10 unidades em menos tempo. O recorde é de 1 minuto e 11. A nossa repórter... Tem imagens pra mostrar aí? A nossa repórter Dayelle Ramos, do Tá Na Hora, do SCC Blumenau, Ela encarou o desafio ontem. Ela entrou na brincadeira. Dá uma olhada aí. Na imagem da Dayelle Ramos, encarando o desafio do home office. Ela foi bem, foi bem. Encarou o desafio. E com muito esforço, ela conseguiu dar 3 mastigadas e quase conseguiu comer 1 unidade. Um beijo pra Dayelle. Olha só, amanhã com a Tatá tem mais um desfile. Hoje tem atrações internacionais, tem atrações nacionais, os pavilhões com música, que já tem a Blumen Show tocando agora. E a festa pra valer a partir das 18 horas. Até as 18 horas não tem cobrança de ingresso. Depois, o valor hoje é de 50 reais. Décimo dia da Oktoberfest. Fernando e Maria Estela. Ei, PC, mas eu preciso que você continue aqui ao vivo, porque, olha, eu fui incumbida de te passar essa mensagem, viu? O pessoal só falou assim, passe o recado. Nereu, Eriondo, Fernando Machado, Roberto Azevedo, o irmão, o nosso diretor. Tá todo mundo falando. A gente não pode encerrar essa sua participação ao vivo sem o PC provar o home office ao vivo. A gente vai ter que comer ao vivo. Você ouviu, PC? Ah, vocês... Vocês são... Vocês são os abençoados, hein? A Daiele com fome, ué. Vocês querem que eu coma o home office ao vivo? Ao vivo. Ao vivo, PC. Você não pode ficar atrás. Mais um ano, pelo segundo... Olha só, vocês não lembram, mas já é pelo segundo ano consecutivo que vocês impõem esse desafio pra mim ao vivo, me colocando nessa situação dramática, eu diria. Mas eu vou comer... Aliás, eu vou comer a novidade. Eu vou encarar. Essa aqui é com girassol, hein? Com óleo de girassol. 80% de óleo de girassol. Eu tenho contas pra pagar, eu tenho filhos pra sustentar e criar, mas eu vou encarar, tá? Vambora, PC. Olha lá, ó. Tá até suando. O PC tá até suando. Pode mastigar, PC. Vai com calma. Aprecie o home office. Desculpem os modos, pessoal. Mas... É... Acima do ótimo. Ele é... Azedinho, né? Do vinagre, da conserva. Tem uma textura maravilhosa. Quem ama peixe vai amar ainda mais o home office. Eu aceito. Nota 10. E... Obrigado, amados. Abençoados pela maravilhosa oportunidade ao vivo, mais uma vez, segundo o ano consecutivo. Ano que vem eu vou pedir música no Fantástico. Ah, tá garantido, PC. É isso aí. Ele entra na brincadeira. October Fest tá rolando. Você que ficou interessado em conhecer o home office, tem que ir pra lá, gente. Pra Blumenau. Pra brincar, aproveitar a festa, tomar um choppzinho e comer o home office. O peixe enrolado na cebola. Em conserva. Obrigada, viu, PC. Valeu pela sua participação. E a octubre tá rolando e a gente vai continuar mostrando pra vocês aqui na nossa...